E aí E hoje quem se apresenta no carnaval de Tuitaba É uma das atrações mais aguardadas A dupla Fernando e Sorocaba Meninos, é um prazer tê-los aqui no Café Balada na TV E hoje vocês vão tocar para o maior público do carnaval No caso, mais de 10 mil pessoas Fala um pouco mais da sensação Bom demais da conta A gente só tem a agradecer a toda a galera aí Do bloco Pega Eu E todos que vieram assistir o show A gente só tem a agradecer Obrigado, é a primeira vez que a gente está participando do carnaval de Tuitaba Um dos maiores carnavais do Brasil E a gente espera estar voltando mais vezes aí É isso aí, poxa Para a gente é uma honra É muito bom ver o quanto a música sertaneja se aproximou Dos foliões A galera está exigindo, está pedindo realmente a música sertaneja E com certeza é a música do nosso país É a música do Brasilzão Antigamente a música que predominava os carnaval e o carnaval Era o axé e as músicas baianas E como vocês veem essa mistura de ritmos agora com o sertanejo? Olha, essa mistura já acontece há bastante tempo A gente tem essa ligação Muitos artistas da música sertaneja acabam gravando alguns axés E vice-versa E ainda mais agora com essa história também De alguns artistas criarem a história do sertanejo no trio Então acho que fechou mais ainda o link O importante é a música ser bacana, a música ser boa Independente de onde ela venha E a aceitação do público é maravilhosa Como a gente pode ver hoje aí Meninos, e para finalizar Vocês tocam o tema do carnaval Que é o bloco Pega Eu Dá uma palhinha aí da música para a gente Vamos lá Você está querendo eu, eu também estou te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Você está querendo eu, eu também estou te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Valeu? É isso aí, Café Balada da TV Uma das melhores atrações do carnaval de Itu Itália Fala que não quer mas não tem vergonha na cara É só te esmobar que meu telefone não para E o pior é que eu não estou valendo nada Se chama a qualquer hora eu vou correndo para sua casa Eu vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Eu acho que saqueio porque me trata assim Me vejo em você e você se vê em mim Fica me evitando no começo da balada Mas dá para as quatro e meia me chamar desesperado Eu vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Você está querendo eu, eu também estou te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Você está querendo eu, eu também estou te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Fala que não quer, mas não tem vergonha na cara É só de eslobar que meu telefone não para E o pior é que eu não tô valendo nada Se chama a qualquer hora, eu vou correndo pra sua casa Eu vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Eu acho que saqueio, porque me trata assim, me vejo em você Carnaval de Ituiutaba e um dos responsáveis pela festa é o prefeito Luiz Pedro Juntamente com a primeira dama, senhora Sônia Então, Luiz Pedro, fala um pouco mais do evento aqui do Carnaval de Ituiutaba Que esse ano tá com grandes atrações O Carnaval desse ano nós estamos renovando ele Ou seja, a pipoca e a área dos abadás Todos eles podem chegar ao palco com igualdade Quer dizer, nós estamos procurando que todas as pessoas têm acesso ao parque de exposição Possa desfrutar com qualidade a festa Não havendo distinção entre abadá e pipoca A única diferença é o open bar Quer dizer, hoje nós estamos qualificando o cidadão em Ituiutaba Estamos valorizando cada pessoa da nossa cidade Trazendo grandes atrações com uma inovação no parque de exposição em JK Espero que todos os filiões visitem e aproveitem a festa da nossa cidade E a expectativa? A gente pode ver que tá lotado todas as áreas E a expectativa atendeu a organização? Já está superando desde ontem a nossa expectativa É cerca de 15 a 20 mil pessoas por noite aqui no parque de JK A gente fica muito satisfeito porque o Carnaval de Ituiutaba Passa a ser um Carnaval do Pontal do Triângulo Brineiro Um Carnaval do interior de Minas Gerais É isso aí, Carnaval de Ituiutaba se consolidando com um dos melhores do país Eu topo a música que ela gosta Faço careta pra ela dar risada Depois do almoço vem a sobremesa Aí fica a beleza Mas toda princesa tem seu lado bruxa Quando não quer ousa depois chuta Eu sou do que de ela da burguesa Anda de chofer eu ando de busão Mas eu sei lá no fundo Tenho certeza que meu coração É dela É dela Vem Vem se me dá uma chance Sinal verde pra um romance Quer me proteger? É só você me ligar Então para com essa barra Chega junto com ele me adora A gente fala com ele Que era vocalista do Rapazola E que agora em carreira solo Continua agitando a galera Leandro Lopes Leandro me fala um pouco dessa correria do Carnaval Que vocês tocam cada dia em uma cidade diferente Às vezes salve galera Às vezes mais de uma vez até por dia A correria louca Mas é bom demais Ver o povo pulando com você Transmitindo energia pra você Eu falo aqui assim Vê se você tá brincando Tá todo enviado É E isso é muito louco Não tem preço que pague Tu vai A pessoa vai até na China Até na Austrália Atrás disso E tem algum segredo assim Pra aguentar toda essa correria? O segredo é amar a música de verdade Fora Acho que não tem mais nada Nada? Leandro e me fala Você Cantava com o Rapazola E o que aconteceu Por você ter agora com a carreira solo? Fiquei 3 anos no Rapazola Uma banda que eu quero muito bem Onde eu saí Deixei todos Todas as pessoas Empresários Produtores Banda Todo mundo Deixei todo mundo Meus amigos Uma banda que me ajudou muito Me ensinou muito E fez eu estar onde eu tô hoje Então eu devo isso tudo a eles Mas chegou a hora de alçar outras coisas Tava afim de curtir minha onda sozinho De tocar minhas coisas Eles entenderam Colocaram outro cantor Que tá agora cantando também Muito bem pro sinal E a vida continua Mas eu tô junto com o Rapazola sempre Vai morrer nunca daqui No show você tocou Chalibral Você tocou Xuxa Você tocou também Mamonas Que eu fiquei sabendo Que seu cabelo Em homenagem a eles Então conta um pouco Pra gente Sobre as suas referências musicais Porque você gosta De Iron Maiden Então o que eu falei Quem ama música de verdade Não tem fronteira Tem essa onda de pagodeiro Não gostar de rock De roqueiro Não gostar de música brega Porque o rock também fala de amor E falar de amor Pra as pessoas é brega Todo mundo fala de amor Eu tenho essa mistura doida em mim Porque eu passei por várias coisas Antes de entrar na mídia Então eu adoro de tudo Mas o meu forte mesmo É o axé E o rock and roll Então eu tento misturar essa onda aí E tá dando certo Todo mundo gosta E a gente presenciou hoje Que todo mundo pulou junto com você Graças a Deus Fico muito feliz E agora eu vou pedir pro Leandro Uma falinha de uma música Que ele tocou hoje Que fez a galera pular bem alto Né, Leandro? A minha nova, lógico Namoradinha Me namora Me namora Namoradinha Namoradinha Me namora Me namora Namoradinha Namoradinha Me namora Me namora Namoradinha Eu toco a música que ela gosta Faz careta pra ela dar risada Depois do almoço vem a sobremesa Aí fica a beleza Mas toda princesa do seu lado bruxa Quando não quer usar depois chuta Eu sou do que de ela da burguesa Andar de chofer eu ando tipo só um Mas eu sei lá no fundo Tenho certeza que meu coração É dela Me dá uma chance de me dar uma chance Se não Green Day 100% fruta Para quem busca qualidade de vida Uma nutrição saudável e prática Green Day é a primeira família de sucos nacionais Com uma grande diversidade de sabores Com uma grande diversidade de sabores 100% frutas Sem adição de água De açúcar Ou adoçantes Green Day Sem dia natural Uberlândia ganhou mais sabor Ponte da Colina Delicatecem A mais completa seleção de bebidas e alimentos Para seu bom gosto Vinhos, whiskeys, champanhes E vodkas importadas Das melhores marcas Completa salamaria E ainda salgados para lanches manhã e tarde Além daquele café expresso Ponte da Colina Para ficar ainda mais completo Shopping supergelado e porções Avenida Francisco Galassi 990 Morada da Colina Todos os dias Tego o meu rádio A qualquer hora do dia Em várias estações Eu sou a audioestúdio Lhe fazendo companhia E é por isso que cantamos Temas de gols e vinheta Queremos criar a lotovarca sonora Da sua emissora Autoestúdio Autoestúdio A Atalanta Operadora de Turismo Oferece pacotes de viagens para destinos variados Tanto nacionais quanto internacionais E opções em cruzeiros Desfrute de suas viagens com segurança e comodidade Venha para Atalanta Mais informações 321-09177 Rua Quintino Bocaiúva 764 Centro A Companhia do Corpo É um dos mais completos centros de estética da cidade E oferece serviços corporais como Drenagens, banho de lua, depilação e tratamento de estrias Além disso, conta com tratamentos faciais Com designer de sobrancelha e rena Limpeza de pele Hidratação Tratamento de acne Entre outros Atendemos com hora marcada Ligue e agende-se 3083-7973 Rua Everson Roberto de Souza 41 Jardim América Planeta do Açaí O melhor e mais diferenciado açaí do Triângulo Mineiro Com mais de 45 itens Para você montar o seu açaí Oferecemos também Sucos naturais Vitaminas Salgados E um delicioso pão de queijo recheado Diz que entrega 3214-6868 Floriano Peixoto 1515 No bairro Aparecido Agora é a hora de tomar meu lanche E nada melhor do que me refrescar tomando um suco Green Day E uma novidade Agora o suco Green Day no sabor manga Green Day 100% fruta Para quem busca qualidade de vida Uma nutrição saudável e prática Green Day é a primeira família de sucos nacionais Com uma grande diversidade de sabores 100% frutas Sem adição de água, de açúcar ou adoçantes Green Day Sem dia natural No Café Balada fala agora com Kleber Paiva Que é responsável pela organização do evento Kleber, as atrações do Carnaval de 2012 Foram feitas pelos foliões E o que você tem a dizer sobre essa interação deles? Esse ano nós inovamos O Carnaval foi feito Já com logomarca Feito por você e pra você Então a gente liberou Os foliões Voltar nas artistas que eles queriam ver pro Carnaval Além dos artistas que eles votaram Eles ainda votaram no novo bloco Que é o bloco Pega Eu Que é hoje Que é o maior sucessor do Carnaval Cleber, e pro Carnaval de 2013? O que o pessoal pode esperar? Em 2013 a gente está preparando um mega camarote Prime Que esse ano surpreendeu demais E a gente vai aumentar ele Ter mais capacidade pra duas mil pessoas E vamos lançar o Carnaval agora No show do Parangolé Que ocorrerá na segunda-feira agora, dia 20 E pro ano que vem O pessoal também vai participar das escolhas? Vai sim A gente vai lançar agora Na quarta-feira Dia 22 As escolhas já As pessoas que quiserem entrar no site www.carnaval.itutaba Já escolher os artistas para 2013 Então vamos participar Que você pode escolher Quem vai estar aqui o ano que vem Ai, delícia Esse é o mesmo mundo delícia, mãe Ai, delícia Olha só Ela pede Ela gosta Ela sabe que é bom Ela pede Ela gosta Ela quer mesmo Bom Ela pede Ela gosta Ela quer mesmo Ela pede Ela gosta Ela quer mesmo Bom Esse lembô Que chega no pagode É um problema Ela não se dá Ela não aguenta Esse lembô Que chega no pagode É um problema Ela não se dá É um problema Você quer E pra falar um pouco mais sobre a festa Eu falo com o presidente do carnaval de Tuitaba Denis Andrade, que também é secretário da cidade Denis, fala um pouco mais pra gente Quantas pessoas passaram já no primeiro dia Hoje, nesse segundo dia E ao longo de todo o carnaval Quantas pessoas passarão pelo Parque de Exposições O número é grandioso Hoje, com certeza, mais do que ontem Nós temos hoje, eu acredito, cerca de 6 mil pessoas E amanhã, com a presença de Fernando Sorocaba O público, com certeza, aumentará ainda mais Mas o mais importante É que todos que aqui estão vindo Estão gostando e com certeza Engrossarão a fila pro ano que vem Esse é o detalhe mais importante E agora eu falo com a prefeita de Gurinhatã Maria Cecília, que veio prestigiar o evento Aqui em Tuitaba Maria Cecília, como é estar aqui No carnaval de Tuitaba? Olha, é muito bom É uma cidade vizinha nossa É a cidade mais próxima de Gurinhatã Uma cidade que nós somos parceiros aí Em vários setores, na parte de saúde, educação E temos essa grande parceria também no lazer Então eu quero aqui aproveitar pra cumprimentar A dona Sônia, que é a primeira-dama dessa cidade Que nos recebe muito bem juntamente com o prefeito Luiz Pedro E quero deixar aqui o meu abraço O meu carinho a eles E dizer que esse ano eles inovaram Colocando aí uma bela de uma estrutura Pra nos receber Maria Cecília, me fala Tem o 1º de Maio Que é uma festa também Que já tem uma tradição em Gurinhatã Eu queria que você convidasse o pessoal Pra também participar dessa festa Então, o 1º de Maio É um evento que vem crescendo A cada ano, né? Em Gurinhatã É um evento tradicional Que é um carnaval temporão E futebol durante o dia E nós já estamos com mais de 50 inscrições Pra você ter ideia Participam conosco mais de 30 cidades E mais ou menos, assim No último ano foram 5 estados Esse ano eu acredito que nós vamos interar os 6 estados Então, nós estamos na expectativa de recebê-los Lá nesse ano Estamos já nas decisões das bandas Pro carnaval Também estamos montando uma mega estrutura Pra receber todos lá em Gurinhatã E vai ser, eu tenho certeza Um grande evento Assim como aqui em Tuiutaba Eu espero contar com todos vocês A partir do dia 28, 29 e 31 de Maio Espero todos vocês Bota a mão na cabeça que vai começar Café Balada na TV Café Balada na TV Obrigado de coração O show foi lindo Apesar dos cesários Alguns problemas Mas é normal Acontece Mas muito obrigado Tuiutaba Um beijo no coração A energia de vocês é um absurdo de bom O que você atribuiu O que você atribuiu ao sucesso do Revolation A Deus Primeiramente a vocês da imprensa também Está sempre nos apoiando Aos fãs A todo o público que vem nos vestigiar Comprar em CDs Ingressos Enfim Obrigado a vocês Para finalizar Só uma palhinha do maior sucesso de vocês Revolation Vai lá Bota a mão na cabeça que vai começar O Revolation Agora tem leite condensado E madeira de leite Tudo nosso Tamo junto Olha pra frente Pra frente Segura a cabeça Tira-se Sucesso Pra frente Pra frente Segura a cabeça Tira-se Bora dancinha Bora Suí Vê que se dancinha legal Todo mundo vai fazer Foi nesse carnaval Você que vai beber Você quer tomar isso Pega na cabeça Pega na cabeça e vai Vai Pra frente Pra frente Segura a cabeça Tira-se Tira-se Vai Olha Tira-se 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 Pra frente Pra frente Tira-se É galera Eu sei que você quer Vai Eu sei que você quer Sei que você tá querendo Sei que você quer Sei que você tá querendo Sei que você quer Sei que você está querendo Sei que você quer Sei que você tá querendo Pega na cabeça e se vai Se vai pra frente, pra frente, segura a cabeça Sucesso, galera! Vai! Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça É isso aí, gente. Café Balada na TV Com a melhor cobertura do Carnaval 2012 Como vocês podem ver, o pessoal super animado E a gente não podia deixar de trazer essa pra vocês Não é isso mesmo, Lise? Isso, eu queria agradecer a todos vocês por assistirem a gente E falar que aqui a festa continua mesmo debaixo de chuva É isso aí, gente. Café Balada na TV Você tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Você tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Vou, 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 eu vou correndo Vou, 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 eu vou correndo Chama eu! Fala que não quer, mas não tem vergonha na cara É só te esmobar que meu telefone não para E o pior é que eu não tô valendo nada Se chama a qualquer hora eu vou correndo pra sua casa Eu vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 namoradinha Me namora, me namora, namoradinha Namoradinha, me namora, me namora, namoradinha Namoradinha, me namora, me namora, namoradinha Namoradinha, me namora Eu toco a música que ela gosta Faz careta pra ela dar risada Depois do almoço vem a surpreendeza Aí fica a beleza Mas toda princesa tem seu lado bruxa Quando não quer usar depois chuta Eu sou do que de ela da burguesa Andar de chofer eu ando de busão Mas eu sei lá no fundo Eu tenho certeza que meu coração Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça, tira a virão Sucesso! Pra frente, pra frente Segura a cabeça, tira a virão Bora danzinha! Bora danzinha! Esse dancinha legal Todo mundo vai fazer Esse carnaval Você que vai beber Se quer jogar isso Pega na cabeça Pega na cabeça e vai Pra frente, pra frente Segura a cabeça Tira a virão Vai! Olha isso, tira a virão aí! Olha pra frente, pra frente Tira a virão É galera, eu sei que você quer Eu sei que você quer Sei que você tá querendo Pega na cabeça e vai Pra frente, pra frente Segura a cabeça, tira a virão Sucesso, galera! Vai! Olha pra frente, pra frente, segura a cabeça de milagreão. Olha o bom, olha o swing! Green Day 100% fruta. Para quem busca qualidade de vida, uma nutrição saudável e prática, Green Day é a primeira família de sucos nacionais com uma grande diversidade de sabores. 100% frutas, sem adição de água, de açúcar ou adoçantes. Green Day, sem dia natural. Depois dos 4 dias de folia, o que tem de melhor pra fazer? Então, curtir um dia lindo, num lugar maravilhoso como esse, e tomando o suco Green Day, que é 100% natural. Suco Green Day, saúde para toda a sua família. O AISO, comida caseira, tipicamente mineira, com carne assada na brasa. O AISO, ambiente aconchegante com playground infantil, aberto todos os dias, inclusive feriados. O AISO, atende festas e eventos. Comida caseira, é o AISO. Avenida Cesário Alvim, 2596, fone 3211-5380. A Atalanta, operadora de turismo, oferece pacotes de viagens para destinos variados, tanto nacionais quanto internacionais, e opções em cruzeiros. Desfrute de suas viagens com segurança e comodidade. Venha para Atalanta. Mais informações, 3210-9177. Rua Quintino Bocaiúva, 764. Uberlândia ganhou mais sabor. Ponte da Colina Delicatessem. A mais completa seleção de bebidas e alimentos para seu bom gosto. Vinhos, whiskeys, champanhes e vodkas importadas das melhores marcas. Completa salamaria. E ainda salgados para lanches manhã e tarde, além daquele café expresso. Ponte da Colina. Para ficar ainda mais completo, chope supergelado e porções. Avenida Francisco Galassi, 990, Morada da Colina. Pente Cachorro. Atendimento clínico e cirúrgico a animais domésticos e exóticos. Medicamentos, banho e tosa com visual aberto ao cliente. Rações, taxidog e hotel. Profissionais capacitados e que realmente gostam de animais. Olegário Maciel, 1513. Fone 3210-6858. Armários planejados. Cozinhas personalizadas. Serviços em madeiras. Reformas em geral. Painel para sala a partir de R$ 1.300. Faça o seu orçamento. Móveis Catrinity. Bom gosto e qualidade. Móveis Catrinity. Avenida dos Lírios Amarelos, número 790. 3497955034 e 91459621. O que é esse objetivo? Para o dia.